Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Faça comigo uma peregrinação a três países da Europa. França, Espanha e Portugal. Passando pelo Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Santiago de Compostela, Nossa Senhora de Sameiro, Bom Jesus de Praga e Fátima. Terminando em Lisboa. Saída 10 de outubro. Não perca tempo. Vagas limitadas. Ligue para 0, operadora 11-3257-9511. Viaje comigo. De coração eu agradeço por você permitir que eu chegue até você com a mensagem de Jesus que transforma a nossa vida. Hoje é o seu dia de bênçãos. Santa Faustina diz no Diário da Misericórdia, Eu pensei em ti antes mesmo de te chamar à vida. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Eu não sei se você sabia, mas nos evangelhos nós temos um convite muito pessoal de Jesus. Sim, Jesus pensou em você, Jesus pensou em mim e Jesus está pronto a nos ajudar. Infelizmente, nós muitas vezes procuramos resolver os nossos problemas por conta própria. Porém, aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus diz para você, para mim, Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus por este convite pessoal. Glórias a Deus porque Jesus está dizendo, Você, eu, nós podemos ir a Ele com aquilo que nós estamos passando de bom e de difícil até de ruim. E Ele está pronto a nos ajudar. A primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir a necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isto é ser cristão, é descobrir que você pode trazer Jesus em seu coração. Nós não acreditamos simplesmente em um guru, em um mito, mas nós acreditamos em uma pessoa que é real, que está viva, mas não somente acreditamos nas suas palavras, mas nós podemos trazê-lo em nosso coração. Isto é maravilhoso, isto é estupendo. Abre o seu coração, deixe Jesus realmente iluminar a sua vida. permita que Ele renove esta força do Espírito Santo que você recebeu na graça do seu batismo, para que você tenha a força de Deus em sua vida. E agora, aceite, aceite o convite de Jesus. Jesus, você está com problemas? Você está lutando contra tentações, vícios? Você está se sentindo perdido, culpado por causa do seu passado? Jesus está dizendo, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Não importa o que você tenha feito, não importa até se você virou as costas para Ele. Vá a Ele e diga, Senhor, eu estou aqui. Age em minha vida. E você verá. Ele irá agir, irá abençoar, irá transformar. Deus querido, quantas vezes nós batemos a nossa cabeça nos problemas, quantas vezes nós nos sentimos perdidos porque não entendemos ou não aceitamos este convite de ir ao teu Filho Jesus. Nós te entregamos agora os nossos problemas, medos, inseguranças, enfermidades, e nós pedimos dai-nos a posse da bênção de Jesus com o poder do Espírito Santo. Creia que neste momento o Senhor está aliviando você. Haja a partir desta oração com esta certeza e o seu dia será o dia que o Senhor fez dia de alegria. Estamos chegando no final do mês e eu quero de coração agradecer a você que já colaborou com o programa Encontro com Cristo. Obrigado pela sua fidelidade. E eu quero pedir a você que ainda não colaborou, a sua oferta é necessária e bem-vinda para que nós possamos continuar com a nossa missão. E é tão simples, tão fácil, você nem precisa sair de casa. Você pode usar o QR Code que está aqui ou a chave PIX e também você pode entrar para outras formas de pagamento no nosso site encontrocomcristo.com.br Deus abençoe a cada um de vocês abundantemente. A bênção da água com o padre Alberto Gambarini Quantas pessoas não acreditam na existência do demônio. Porém, ele é real e ele age tentando nos afastar de Deus. Quero hoje rezar por você para que o Deus Todo-Poderoso afaste da sua vida se existir todo o malefício como promete Jesus em Marcos 16, 17. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem expulsarão os demônios em meu nome. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias nesta intenção. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. E agora eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe esta água que você vai beber e você também vai aspergir em sua casa e outros lugares para afastar toda a influência do mal. Deus maravilhoso e Deus bendito eu peço a tua benção sobre esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a libertação se existir de todo e qualquer malefício e onde ela for aspergida também se levante todo o mal Amém. Beba um pouco desta água e depois faça a aspersão no lugar aonde você está. Receba a bênção contra os malefícios que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres afaste da sua vida todos os malefícios em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Deus te abençoe e os anjos te protejam e salve Maria! Como pai espiritual eu quero ajudar você a lidar com o sentimento de rejeição falta de perdão depressão ansiedade como? com este meu livro Cura das Emoções em Cristo eu tenho a certeza que você encontrará aqui a resposta a força que você necessita quantas pessoas que leram este livro e deram o testemunho comecei a ler este livro eu saí da depressão eu venci os meus medos eu cresci espiritualmente então adquira telefonando de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 das 8 às 18 horas ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br ou nas melhores livrarias católicas perto de você adquira o livro Cura das Emoções em Cristo Por Que Continuar Sofrendo Obrigado a você que hoje fez a sua doação com quanto você pode para que o programa Encontro com Cristo continue no ar lembre-se é muito simples use o QR Code ou a chave Pix e você estará realmente sendo amigo do Evangelho Deus abençoe Aqui é seu lugar Encontro com Cristo